É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar É Pia Valdeiro Viva, viva Eu gosto assim Agora é pra valer Tá bom, Adessa Sou eu um artista, famoso sambista Me chamo São Pedro, tá na capa da revista O meu babilhão e na cara dessa gente 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 Tem banca moral, respeito Tenho fama, tenho fama De fazer história por ter diferente Quem me ama É parte das páginas que escrevi Quero sim Eternizar a minha vida Meu nome outra vez na avenida Você, você, você Porque sempre mora aqui Servindo, porco Escrivas Relavam destinos Pois traga o Deus vivo Eterno poder Dos versos Dos versos De tantos poetas Em Alexandria A grande expressão do saber Noite encantada Noite encantada Se fez casarada Pela emoção É verdadeira É verdadeira É verdadeira Se você quer saber Espera Pra ver O que O traço Por Chemo Que o Petr humano Retratou Está na galeria Vem com Deus, imagine que teve gente se achando mais de Deus No embalo, som das canções, altores de mim, gastar multidões Revolucionar com os seus ideais, imagem que o tempo não apaga jamais Se vacilar, cair na rede, vou criticar o que é que tem Vida de celebridade, é um vale e vem Vem cá, meu bem, ajuste o foco, vou nessa foto Te revelar para o mundo inteiro Sou eu o artista, famoso sambista, me chamo salgueiro Lá na copa da revista, no meu papel e na cor é o prazer O ouro é o ouro, perdei a paixão do peito Tem banca moral, respeito Lá na copa da revista, no meu papel e na cara dessa gente O ouro é o ouro, perdei a paixão do peito Tem banca moral, respeito Tenho fama, tenho fama De fazer histórias de ser diferente Quem me ama É parte das páginas que escrevi Quero sim, determinar a minha vida Meu nome outra vez na avenida